Boa tarde, começa o Jornal Câmara Notícia 1ª edição nesta quinta-feira, 28 de setembro. Vamos aos destaques? Ontem teve a reunião ordinária de número 58 dos seis projetos em pauta, três foram aprovados e três adiados. E logo após a sessão, teve duas reuniões extraordinárias para aprovação de projetos que autorizam a contratação de funcionários comissionados e ainda convoca 42 aprovados no concurso da Câmara de 2014. A gente vai ver também esporte, tem inscrição de eventos esportivos aqui na cidade, isso já já, mas vamos começar com a pauta. O resultado da pauta de hoje foram seis projetos votados, olha só. Foi aprovado o projeto de autoria do prefeito que dispõe sobre exploração mediante autorização de serviços de transporte executivo de passageiros em Campinas. Foi retirado de pauta o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui no âmbito do município de Campinas o mês Outubro Brilhante. Com isso, a votação foi adiada. Foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rossini, que denomina Midori Yamamoto a nave-mãe do Jardim Abaeté. Foi retirada a urgência para a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que dispõe sobre estabelecimento de taxa de análise do impacto no trânsito e da taxa de análise de projetos complementares e da outras providências. Também foi adiada a votação do projeto de lei de autoria do vereador Tenente Santini, que altera, suprime e acrescenta dispositivos à Lei 15.111, de 11 de dezembro de 2015. E, por fim, foi aprovado em turno único o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que cria o mês de prevenção da saúde bucal no município de Campinas. Como você viu, entre os aprovados está a proposta do Executivo que regulamenta o transporte executivo entre pessoas jurídicas. Vamos entender essa proposta que ainda precisa passar pela segunda votação. Na última sessão, o vereador Marcos Bernardelli, que é o líder de governo, falou com a nossa equipe sobre a proposta da Prefeitura, que visa regular o transporte executivo de passageiros na cidade. É uma atividade desenvolvida no município há mais de duas décadas, de pessoas jurídicas e entre pessoas jurídicas, e não era regulamentada. Ainda de acordo com o parlamentar, essa matéria já foi discutida abertamente. Nós já realizamos a audiência pública, isso foi muito importante. Aqui estiveram os representantes dos taxistas executivos, também fizeram as suas colocações. A proposta determina que a Secretaria de Transportes e a INDEC sejam as responsáveis pela liberação das autorizações e pela fiscalização do serviço, o que deve trazer mais segurança para os usuários e receita para a cidade. É uma atividade que vem sendo desenvolvida e não está sendo recolhida aos cofres públicos aquilo que tem por obrigação essas pessoas. De uma forma ou de outra, regularizando-se, nós teremos todas as taxas recolhidas, todos os impostos também recolhidos. Isso é muito importante, uma garantia também para os taxistas executivos. Mais detalhes dos projetos aprovados na reunião ordinária de ontem, na segunda edição, às 5 horas. E logo após a sessão, depois de um intervalo de 5 minutos, o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, realizou a terceira e a quarta reuniões extraordinárias para votar quatro projetos. Quatro projetos. As propostas criam 99 cargos comissionados, estabelecem regras para os quadros e ainda convocam 42 aprovados no concurso da Câmara de 2014. A terceira e quarta reuniões extraordinárias duraram 13 minutos. Os vereadores analisaram quatro projetos, dois de resolução que passaram pelo turno único de discussão e votação e dois projetos de lei que passaram por duas votações, a legalidade e o mérito. As propostas reestruturam o quadro de funcionários por gabinete e permitem que os vereadores contratem mais três funcionários. Em dois cargos, são exigidos o diploma de ensino superior. No total, 99 postos de trabalho vão ser criados no legislativo. Os projetos foram aprovados três meses depois que a Câmara Municipal precisou exonerar 223 cargos comissionados devido a uma decisão da Procuradoria da Justiça do Estado de São Paulo. Os projetos, agora apresentados pela presidência do Legislativo Campineiro, foram feitos após um diálogo com o órgão estadual. Além dos cargos de comissão, 42 aprovados no concurso público de 2014 vão ser convocados para completar o quadro de colaboradores. 27 dos 33 parlamentares votaram favoráveis ao projeto. Apenas a vereadora Mariana Conte pronunciou-se contrária às propostas. O presidente da Câmara pelo Regimento Interno não participa da votação e ainda estavam ausentes os vereadores Ailton da Farmácia, do PSD, Campos Filho, do DEM, Luiz Henrique Cirilo, do PSDB e Tico Costa, do PP. A sessão e também as extraordinárias estão já no nosso youtube.com.br TV Câmara Campinas. E os médicos residentes do Hospital Ouro Verde estão em greve desde ontem pela manhã. O Sindimédio informou que um representante de cada especialidade se reuniu hoje com o secretário de saúde para falar das reivindicações da categoria. Entre os pedidos, os médicos residentes querem que os médicos perceptores, que são os orientadores desses estudantes, sejam contratados pela Prefeitura. Segundo os residentes, hoje os médicos orientadores são contratados como pessoas jurídicas pela Organização Social Vitale Saúde, que administra o hospital. Como a organização não paga em dia os salários, os profissionais não comparecem ao trabalho e os médicos residentes também reclamam da falta de insumos e medicamentos. E como exemplo, eles citam que a cirurgia de catarata está suspensa na unidade há três meses. Ontem, na sessão, o vereador Pedro Tourinho foi à tribuna para comentar a situação dos trabalhadores e do Hospital Ouro Verde. Os médicos residentes do Hospital Ouro Verde estão em greve desde ontem pela manhã. Pelo menos 80 profissionais estão em paralisação. Esta é a segunda greve dos funcionários da unidade só neste ano. Desta vez, os residentes reclamam da falta de insumos básicos e ainda da irregularidade dos médicos orientadores, que por falta de pagamento não comparecem ao trabalho. Na tribuna da sessão desta quarta-feira, o vereador Pedro Tourinho utilizou o tempo de liderança para apoiar os grevistas e denunciar o modelo da administração do hospital. Eu acho que é extremamente meritório, adequado, inclusive do ponto de vista ético-profissional, que os médicos residentes do Hospital Ouro Verde tenham declarado essa greve e que eles lutem para garantir que as suas condições de ensino e as suas condições de aprendizado em serviço sejam feitas com a garantia da qualidade desse ensino, para que eles sejam bons especialistas, mas também com a garantia de que os usuários vão estar sendo atendidos por médicos em formação devidamente cobertos por uma preceptoria de qualidade. O Hospital Ouro Verde é administrado pela organização social Vitale Saúde. A empresa e a prefeitura são alvos de requerimentos protocolados neste ano na Câmara por diversos parlamentares. Isso não é a única coisa absurda que está acontecendo no Hospital Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde está sendo palco de muitas situações muito graves. Além dos graves problemas do atendimento, o vereador aponta ainda que a administração realiza demissões e não repõe o quadro de funcionários. Além disso, essa empresa está propondo para poder arcar com os seus custos um plano de redução de profissionais. Propondo não, executando um plano de redução dos profissionais. Então, muitos profissionais foram demitidos sem uma reposição em número equivalente. Então, vários serviços do hospital estão deixando de funcionar na sua plenitude para funcionarem com menos gente, com mais precariedade, o que indiscutivelmente vai trazer vai trazer prejuízos para a qualidade do atendimento, vai trazer prejuízos à manutenção e à garantia da vida dos cidadãos campineiros e campineiras. Bom, essa reunião que a gente mencionou antes da reportagem entre a Secretaria de Saúde e os grevistas terminou agora há pouco e eles marcaram um encontro para o dia 17 de outubro e a Organização Vitale Saúde também vai participar dessa reunião para debater a situação do Hospital Ouro Verde. Nesta reunião de hoje, a Prefeitura se comprometeu a entregar um tomógrafo para o Hospital Ouro Verde, já que, segundo os grevistas, há meses o equipamento não funciona no hospital. Hoje, às duas da tarde, os grevistas vão se reunir para decidir se continuam a greve ou não. Chegou aquela hora de falar de emprego? São quase 400 vagas hoje no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Há vagas para eletricista industrial, garçom, jardineiro, mecânico de motor a diesel, mecânico de suspensão, padeiro, confeiteiro, tratorista operador de roçadeira e vendedor de serviços. Já para pessoas com deficiência, as vagas são para agente de portaria, agente de vendas e serviços, ajudante de cozinha, ajudante de farmácia, ajudante de motorista, analista de documentação, analista de suporte de sistema, arquivista, assistente administrativo, atendente de lanchonete, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de recepção, auxiliar financeiro, bibliotecário, caixa de loja, cozinheiro, eletricista, embalador, empacotador, enfermeiro, estoquista de loja, farmacêutico, maqueiro hospitalar, mensageiro, monitor de esportes e lazer, oficial de manutenção, porteiro, publicitário, recepcionista, técnico de apoio ao usuário de informática, técnico de enfermagem, técnico em farmácia, telefonista, vendedor interno e vigilante. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campo Salles, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganesc, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Você veio aí que tem bastante vagas para pessoas com deficiência e, olha, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, junto com o Ministério do Trabalho, realizam amanhã o dia D para a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho. Nessa ação, toda a estrutura do CEPAT vai estar à disposição para o atendimento e encaminhamento das pessoas com deficiência às empresas contratantes. E ainda o processo seletivo vai ser feito lá mesmo no CEPAT. O dia D, especificamente, acontece na unidade do Centro, na Avenida Campos Salles, 247. Reforçando aí para você, é necessário comparecer das 8 da manhã até às 4 da tarde. Estão abertas as inscrições para a sétima corrida e caminhada animada da ONG Hospitalhaços. Vai ser gestar aí, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Com certeza, oportunidade aí para se exercitar, se divertir e, claro, ajudar o hospital. No próximo dia 8 de outubro, na Lagoa do Taquarau, acontece a sétima corrida e caminhada animada a Hospitalhaços. A largada vai ser às 8 horas da manhã e tem um percurso de 6 quilômetros. Grupos acima de 10 pessoas têm valores especiais e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail eventos.org.br O kit de caminhada é composto por número de identificação, camiseta, brindes promocionais e, no dia da corrida, tem um chip de cronometragem descartável. Quem for correr paga R$ 80,00 e a caminhada R$ 60,00. As inscrições são até o dia 2 de outubro, próxima segunda-feira. A iniciativa é muito bacana, já é a sétima edição e, além da prática esportiva da competição, o principal vencedor é o hospital e os pacientes que vão receber essa ajuda financeira. Isso aí, só relembrando, inscrições até a próxima segunda-feira, dia 2 de outubro. Dúvidas sobre o percurso e outras questões no site hospitalhaços.org.br Lembrando que hospitalhaços aí não tem o cedilha. E vamos falar de vôlei, Gabriel, porque ontem tivemos o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista lá em Guarulhos. E não deu para o vôlei, Renata. Jogo muito equilibrado, os campineiros venceram o primeiro set por 25 a 23, mas depois perderam os outros setes parciais de 25 a 23, 26 a 24 e 25 a 23. Reparem aí nas parciais, que foram bastante apertadas. Foi um duelo muito equilibrado, mas a equipe campineira perdeu. É, agora tem o segundo jogo, que já é nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, no ginásio do Taquarau. Ingresso, 1 kg de alimento não perecível, que pode ser trocado lá na bilheteria do ginásio. E agora eu vou retificar uma informação que eu dei no começo dessa semana, porque essa fase são apenas dois jogos. O Corinthians venceu o primeiro, e se vencer amanhã, já está na final. Se a equipe campineira vencer por qualquer placar, 3 sets a 0, 3 sets a 1 ou a 2, nós teremos o Golden Set, que é um set extra. Então, quem vencer esse set se classifica para a final. Se o vôlei, Renata, ganhar, não teremos o terceiro jogo. O primeiro time da final vai ser conhecido nesta sexta-feira, está certo? Certíssimo, Gabriel. Agora tem novidades também no Guarani, parece que a diretoria está reunida hoje. Exato. Neste momento, o Conselho de Administração do Guarani está reunido para definir a situação do técnico Marcelo Cabo, ele que tem até agora. Dois empates e duas derrotas não vem agradando nem aos torcedores, nem à diretoria, o que pesa a favor do Marcelo Cabo. O presidente, Palmeirão Mendes Filho, que recentemente, após a derrota contra o Paraná, deu uma entrevista coletiva e garantiu o treinador até o final do ano. Só que o Conselho de Administração quer a demissão do treinador. Às 5 horas da tarde, no jornal Segunda Edição do Câmara Notícia, a gente vai atualizar essa situação do treinador. O Conselho de Administração reunido neste momento, Marcelo Cabo, pode cair a qualquer momento. Fique ligado, então. A gente volta às 5 horas. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Boa tarde para você.